Boa noite amigos e amigas do Facebook, estamos de volta com mais uma ocorrência de mortos tomadas de assalto Vou mostrar pra vocês aqui, o irmão Adelso está aqui entrevistando a vítima Vou mostrar pra vocês Foi na ida, tava indo lá tirar o dinheiro dela Isso, e aí nesse caminho, naquela rua paralelazinha ali, assaltaram ela ali É, me dá pra seca, e ela fica ao fundo da loja da Honda E eles dois estavam a pés? Estavam a pés, e de repente eu vi um movimento deles dois se aproximando de mim E já colocaram a arma em cima, eu tive que parar, já desce, desce vagabunda E botaram a arma na minha cabeça, eu a princípio achei que eles queriam só a bolsa Me dá a moto, me dá a moto Aí pegou meu capacete, eu pedi, pelo amor de Deus, não leva a minha bolsa não Mostra, tem meus documentos, vai me dar trabalho Vou ter que correr atrás dos documentos depois Aí ele deixa, deixa o outro, o outro a moto Aí só me torna a moto e sai Olha aqui Desce da moto, vagabunda Quem é que eu? E a professora Professora Professora, trabalhadora Alunos da idade que eu trabalho Adolescente, né senhora? De 15, 14, 15 anos Agora o que revolta é o que? A ação dos marginais Terror que toca porque a pessoa psicologicamente na frente de uma arma Já imagina você na frente de uma arma Ali entre a vida e a morte E a outra revolta é chamar a cidadã de vagabunda Quer dizer que vocês são os cidadãos, os trabalhadores Vocês que estão agindo dessa forma, cometendo esses delitos, são quem? Chamar a cidadã de vagabunda Sim Eu queria Amanhã quando eles assistissem Essa reportagem Hoje, já estão assistindo hoje Hoje Que eles olham bem na minha cara Eu queria que esses moleques, que esses vagabundos Venham chamar eu de vagabundo Roubar o meu carro, roubar a moto comigo Aí eu queria ver se eles é macho mesmo E eu dou mil reais pra quem Avisar onde estão esses moleques Onde está a moto dela Mil reais pra quem me levar até esse safado Se a revolta de um cidadão trabalhador É voltado, não é pra menos Não é pra menos A esposa dele foi vítima desses dois beliantes Ela é uma cidadã trabalhadora, professora Um cidadão trabalhador, pai de família É revoltante, gente Nosso Brasil virou tudo de cabeça pra baixo Esses marginais, esses moleques, esses pivetes Que não tem coragem de trabalhar Mas tem coragem quando tem uma arma na cintura Repito, com a arma na cintura vocês são valentões Vocês poderiam vir era no teto a tete Esses vocês são bravos mesmo, são valentes Tadão É ter primeiramente a grandeza de Deus Mas comigo eles podem vir armar também Não tem problema não Bom, então vocês encontraram Tambada de falar da puta Pode vir armado em mim Viu? Vocês encontraram então Aí eu quero ver se vocês é macho mesmo Tadão, vamos Olha bem pra mim Anota meu telefone aí Se vocês quiserem falar comigo 9124-3118 Sireni Mas bota quente mesmo Tá valendo? A revolta Não tem mais O negócio tá insuportável Insustentável Repetindo a moto Bros de ano 2011 Com vermelha Placa NWW 4671 Se você tiver informações Sobre essa moto Ligue neste número Ele vai repetir o número E mil reais E você terá recompensa de mil reais E mil reais Pra quem lá O vizinho que vê um movimento diferente Uma moto diferente Liga no meu telefone 9124-3118 Mil reais na hora Pra quem me der notícia Desse vagabundo Aí Boa sorte Obrigado Esperamos que através dessa reportagem A sua moto apareça Que eles abordando essa moto Seria bem melhor É o melhor pra eles É o melhor pra vocês Abordando a moto E vão procurar outro O que fazer Vão procurar trabalhar A minha esposa também é professora É exemplo da sua esposa E a gente sabe o quanto é a Trabalhar nesse Brasil Pra vagabundo chegar E fazer o que quiser Boa sorte, Tadão Vamos conseguir conversa Boa sorte da senhora Tá bom? É o seu Cidade Em ação A notícia É em primeira mão É isso aí galera Mais um pai de família Revoltado Né? Teve a sua esposa Teve a moto Tomada de assalto E ainda chamaram ela Ainda de vagabunda Gente, isso é horrível Essa situação Imagine a pessoa trabalhar Comprar o seu bem Caro como é uma moto E ter ela tomada de assalto E no momento da ação Dos marginais Ainda ser chamado De vagabunda Eu entendo aí A revolta do cidadão O esposo da senhora A gente entende E É lamentável Que todo dia Que todo dia Todo momento Né? Adeil Aconteçam esse tipo De situação Verdade Mais uma vez Boa noite A você que está nos assistindo Duduzão A sociedade O cidadão A cidadã Já não aguenta mais Já não suporta mais Verdade Dois muletes Dois meliantes Com a arma na mão Em punho Deram voz de assalto A essa cidadã Tomaram a moto dela Em plena onze e meia Da manhã No pênalti Sol quente Só agora a noite Adeus Esse é o segundo caso Deixa eu só concluir Duduzão O que que aconteceu? Chega e chama cidadão Cidadão de vagabundo Quem é o vagabundo Dessa história aí Dudu? O vagabundo é você Que trabalha Que paga seus impostos Você que honradamente Paga seus impostos Paga suas contas Trabalha Sua Paga o imposto Mais caro do mundo Aqui no Brasil Você compra Paga E o meliante O indivíduo Chega e diz Teste vagabundo Vagabundo são vocês Que fazem isso Vagabundo são vocês Que não tem coragem De trabalhar É indignado É indignado Deus nos proteja Desses algozes Só Deus pra nos proteger Galera um forte abraço A todos Obrigado pelo carinho Da audiência E em instante Voltaremos com outra ocorrência Fiquem de olho Fiquem ligados Que aqui é ao vivo Nós estamos aqui Ao vivo Direto do plantão central De polícia civil de Imperatriz Fiquem de olho Que em instante Voltaremos Com qualquer bronca Que venha aparecer Aqui no plantão Forte abraço a todos